O Sam, vem pra cá. Ele esporta. É, eu percebi isso. Ele e o Garcia, eles têm que saber dosar. É, mas na hora que ele vê... Na hora que ele vê, ele tá... Ele é uma marcha mais pesada. É, ele nem percebe, mas pela falta de paciência mesmo, né? Ele é de touro.